Salve, salve rapaziada da Queda Livre, meu nome é Thiago Cruz, nós estamos aqui no Centro Nacional de Paraquedismo, Escola Queda Livre, Boituva, São Paulo, Brasil, Planeta, Terra, garoto, eu tô aqui com o maluco do Guilherme, veio se jogar em plena quinta-feira em Boituva, e aí Guilhermão, beleza? Como é que foi essa ideia, cara, de se jogar no avião? Foi surpresa, aniversário. Aniversário, a namorada, aí, que legal, parabéns. Pode deixar eu passar primeiro, Guilhermão? uhhhh Uhm, com calma! Tchau E aí? Valeu ou não valeu? Muito legal Boa, da hora, parabéns, cara Tá difícil Bem-vindo ao nosso escritório, pode baixar logo no pescoço Já? Vai, garoto Vai, da cor Aaaaaaaaaaaaaa Uuuuh Caralho Nossa Eita Foi, foi, tá, Guilherme Parabéns Levitamos agora, hein Boituva São Paulo Planeta Terra Sempre Tchau Tchau, tchau